Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, eu sou presidente, eu sou de uma região, sou do município de Macaé e a gente vem ao longo desses anos sempre com essas questões do repeto, essas questões da indústria do petróleo e eu falo com o senhor de coração aberto que realmente o entusiasmo que o senhor coloca, as questões que o senhor coloca são questões que realmente enchem os nossos corações pelo entusiasmo do senhor, mas infelizmente senhor presidente, nessa questão é uma questão muito delicada que é a indústria do petróleo, o doutor Luiz Paulo vem se desdobrando e vem se dedicando nesse setor, nessa questão, como o senhor bem colocou aqui, ele ao longo dos anos sempre teve muito alinhado as questões relativas a esse assunto com o senhor, mas teve uma evolução no sentido desse projeto ter tido algumas mudanças e o que é possível hoje, o que hoje é possível de ser feito é aprovarmos esse substitutivo, esse substitutivo ele vem para contemplar, a gente entende, eu entendo perfeitamente as colocações do senhor e com todo o respeito que eu tenho, o carinho que eu tenho pelo senhor, mas hoje o que é possível ser feito respeitando a legislação, respeitando a Constituição Federal, respeitando o que há de mais, nesse momento de possível para essa questão do petróleo é esse projeto substitutivo. Nós temos que na verdade, como o senhor aqui já falou algumas vezes, em 2001 foi aprovado e durante muitos anos eu acreditava que tinha sido deputado, o senador hoje, senador e na época deputado constituinte, o José Serra, que teria prejudicado o estado do Rio de Janeiro. O senhor nos mostrou e falou já aqui que não foi um ex-deputado do estado do Rio que fez esse desserviço ao nosso estado. eu entendo as colocações do senhor, temos que tentar corrigir essas questões históricas, eu sou de uma região como vários deputados aqui, que o nosso, nossos campos maduros aqui, que não tiverem algum tipo de incentivo e eu não sou nesse time do prefeito do município de Macaé que dizia que menos joias, mais empregos, enfim, tem muito populismo barato nessa conversa dele, mas eu entendo, senhor presidente, que para que possamos continuar e esses campos maduros têm a possibilidade de continuar tendo seu investimento, sua prospecção e tudo mais, a gente precisa aprovar substitutivo. Esse, o artigo 8 do substitutivo também nos traz mais um benefício, que há uma disputa, e eu não sei se os colegas já tiveram oportunidade de ler o artigo 8, a adesão ao regime de tributação de que trata esta lei fica condicionada de existência dos recursos administrativos e das ações judiciais, bem como a renúncia de forma expressa e retratável a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questionem a incidência de ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência de propriedade, referente a fatos geradores anteriores ao início da vigência desta lei. Só isso, em torno de 3 bilhões de reais. Eu estava conversando hoje mais cedo com o doutor Luiz Paulo. Então, é o que é possível. Se fizermos diferente disso, nós iremos ter uma disputa judicial, teremos mais confusões. O momento que a gente passa de uma instabilidade política no nosso Estado, nós não podemos criar mais uma instabilidade com aquilo que é o maior gerador de riqueza, que é a indústria do petróleo no nosso Estado. E o que temos para hoje é isso. Mas no futuro, se for viável, a gente estudar mais como o doutor Luiz Paulo estudou e foi evoluindo o seu entendimento. Eu faço um apelo aos colegas que esse é um assunto muito delicado, que possamos aprovar isso. O presidente é uma pessoa de consenso, é uma pessoa que tem nos ajudado muito com o poder que ele tem de presidente. Poderia estar pesando a sua mão nessa questão das suas emendas, mas tem sido de uma forma correta, como sempre. E eu faço um apelo aos colegas, deputados, não só por mim, mas pelo estudo e o aprofundamento desse estudo que o doutor Luiz Paulo, que todos nós aqui da casa sabemos, que é um profundo conhecedor das questões tributárias do Estado. Eu peço o apoio e o voto para esse substitutivo. É isso que eu queria falar, seu presidente. E agradecer a forma sempre educada e cortez que o senhor nos trata, mesmo estando em posições totalmente antagônicas nessa votação.